Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova De serão não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou Aqui dentro Essas flores aqui, os pessoal do hospital Irmãos e o comandante do terceiro batalhão, entendeu? Que apoiaram esse agradecimento do nosso parceiro, irmão Segundo Sargento Maurício, tá bom? E agradecer a todo o hospital por isso aí Então encerro essas coisas a vocês, reconhecimento O meu E a nossa co-irmã, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Passa o pódio disso, tá bem? E eu vou fazer a encerro com você, irmão Dessa recepção, dessa só saída A vitória chegou, a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com o providência, a vitória chegou 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 E chegou